É uma vez, outra história assim vai começar E todos vocês, nesse mundo encantado vão sonhar É só escutar com atenção e viajar na alta da imaginação E a alegria vai voltar seu coração Nós estamos nessa praça pra tocar e pra cantar Esperamos que agrade estar aqui para escutar Somos três músicos, o mundo é nosso lar Somos três músicos, vivemos pra tocar E assim o dia inteiro nós tocamos com paixão Pra ganhar algum dinheiro e alegrar seu coração Somos três músicos, vivemos pra tocar Os três músicos, o corajoso violinista, o inteligente flautista e o esperto corneteiro Estavam muito contentes Tinham feito o maior sucesso na cidade Ganharam aplausos, dinheiro E agora haviam sido convidados para jantar e dormir na pensão do seu João Enquanto se empanturravam de carne Os músicos ouviram o homem falar de um famoso castelo que havia ali perto Ah, acho que vocês deviam dar uma olhada naquele castelo Dizem que acontecem coisas estranhas por lá Mas que tipo de coisa? Parece que nele mora um anão malvado Mas muito rico e poderoso Ele guarda um segredo Os três jovens estavam muito impressionados com aquela história E à noite, antes de dormir, ficaram acordados até tarde, conversando no quarto Eu quero tentar Com a minha coragem não deve ser difícil descobrir o segredo Ah, eu também, do jeito que sou esperto Tá bem, se vocês têm tanta confiança Mas acho melhor ir um de cada vez A gente nunca sabe o que pode acontecer lá dentro Ah, então eu vou primeiro Assim, na manhã seguinte, o valente violinista se pôs a caminho Logo chegou diante do castelo Que esquisito As portas e janelas estão todas abertas Bem... Ó, de casa! Eu vou entrar Mal atravessou o grande portão Este se fechou sozinho Fazendo um estrondo enorme O rapaz continuou caminhando pelos corredores e salões imensos E por todo lugar reinava um silêncio absoluto É, mas onde estão todos? Oxe, mas que mesa apetitosa! Hum, acho que ninguém vai reparar se eu comer e beber um pouquinho dessas delícias Hum... O violinista não resistiu à tentação Sentou-se logo e pegou uma coxa de frango Que iria parecer valente Mas na verdade estava tremendo de medo Nisso entrou na sala um homenzinho muito estranho Com uma barba branca comprida E segurando uma bengala na mão Boa tarde! Quer dizer, bom dia! Desculpe eu ter entrado Eu sou um violinista Quer dizer, eu toco o violino Quer ouvir um pouco? Ué, mas por que não responde? Ah, já sei! Você é mudo, né? Eu estava aqui sozinho Eu tinha fome Então resolvi comer algo Peraí, mas e essa bengala? Para que serve? O senhor não pretende usá-la contra mim, não é? Tome, pega um pedaço de frango Está ótimo Quero ou não quero? Mas se não falar, não posso compreendê-lo O assustado violinista Já não sabia mais o que dizer Diante daquele velhinho Que não dizia uma palavra E só o observava Sorrindo e balançando a cabeça Então sentou-se e fez sinal Para que o rapaz o servisse Ah, que era carne assada, né? Então deixa que eu corte umas fatias Eu coloco no seu prato O velho lhe deu um tapa no braço E a fatia caiu no chão Espere, eu pego Caiu embaixo da mesa Está aqui Ai, mas o que está acontecendo? Ai, ai Espere isso Assim que o violinista se abaixou Para pegar a carne O velhinho agarrou a bengala E começou a bater no rapaz Com toda a força Mas que velho louco Pera, espere Não precisa me moer de pancada Só por causa disso Ai, minha perna Calma, eu já estou indo embora Chega E quanto mais o moço reclamava Mais o homem batia nele Então o músico saiu do castelo Correndo com o corpo todo dolorido E voltou à pensão Onde seus amigos o aguardavam Ué, já voltou? Mas quem te deixou arrebentado desse jeito? Ai, é um velho pequeno e mudo Que mora lá Ah, impossível Você está inventando essa história Só para eu não ir até o castelo Não é verdade, eu juro Ele era forte Muito forte E mudo Imagina Um velho pequeno e mudo É, se não acredita Vai lá, vai Acho que aquela bengala Tem alguma coisa mágica Pois eu que sou esperto Amanhã vou até lá Descobrir qual é o mistério E não vai me acontecer nada De manhã cedo O segundo músico Partiu confiante Carregando a corneta Debaixo do braço Encontrou o castelo aberto Entrou e percorreu As salas vazias Ao ver a mesa posta Sentou e começou a comer Então A porta se abriu E o velho se aproximou Com o susto O cornetero deixou a fatia de carne Cair no chão Se inclinou para pegá-la e Ai, eu sou o carro Ajudem-me Ai, ai, ai O homenzinho expulsou o músico A pontapés e bengaladas Ao cair da tarde O cornetero chegou de volta Mais morto do que vivo Então Contou a mesma história Que o violinista tinha narrado O flautista ficou pensativo E no dia seguinte Saiu para o castelo Sem dizer nada aos amigos Tudo correu Como das outras vezes Só que quando a carne Caiu no chão O rapaz não se inclinou Para pegar E nem despregou Os olhos do velho Assim Viu um mudinho Pegar a bengala E mais do que depressa Agarrou a barba do velho E deu um puxão Tão forte Que ela se partiu Rente ao queixo Ai, a minha barba Devolva a minha barba Ah, então agora consegue falar Eu não sou mudo Por favor, devolva a minha barba Espere aí Vamos com calma Com essa barba na mão Me sinto mais forte Dê-me a bengala também De fato Aquela era uma barba mágica Qualquer um que a possuísse Tornava-se muito forte Era por isso Que o homenzinho Tinha conseguido expulsar E bater com tanta força Nos outros dois músicos Agora, sem ela Já sentia-se fraco Ajoelhou-se na frente Do flautista E começou a chorar Mingado Eu lhe peço É preciso da barba Devolva Que eu lhe mostro Todos os segredos E mistérios Deste castelo Por favor Está bem Podemos fazer um acordo Primeiro o senhor Me mostra tudo Depois eu lhe dou sua barba Está bem Você venceu Venha atrás de mim O homenzinho Saiu andando Seguido pelo rapaz Percorreram quartos De espelhos Atravessaram passagens secretas E galerias subterrâneas Até que chegaram A uma grande planície Diante deles Um rio de águas Muito azuis Fluia impetuoso Zélio tirou do bolso Uma varinha mágica E tocou nas águas Como por encanto Elas se abriram E os dois passaram Pelo rio Caminhando pelo fundo seco Assim que alcançaram A outra margem A torrente voltou a correr Fazendo um barulho enorme O flautista observava Tudo admirado Puxa Que maravilha Essa varinha mágica É das boas mesmo Mas De quem é que ele vinha No castelo ali adiante? Ele pertence A uma graciosa princesa Que por um feitiço Dorme há séculos E com ela Todos os seus súditos Até hoje Ninguém conseguiu Entrar nele Todos os intrometidos Que se aproximavam De meu castelo Eu os expulsava A bengaladas E pontapés Mas você roubou Minha força E tenho de levá-lo Até lá O velho pegou O músico pelo braço E o conduziu Para o castelo Lá dentro Caminharam por salões Ricamente decorados E chegaram ao quarto Onde a delicada Princesa Dormia calmamente Puxa Como ela é bonita Quero vê-la sorrir Acórdia É só você Pode fazer isto O coração Da jovem adormecida Por um outro coração Baterá Vê aquela Gaiola colorida Aquele passarinho Ajudará Tem uma pena Vermelha Sobre o coração Simboliza o amor E a emoção A felicidade E a vida Pegue aquela Pluma Encantada E queime no fogo Da paixão E esta cinza Leve e delicada Ponha sobre os lábios Dela com a mão Que logo a princesa Despertará E de alegria Vai suspirar Que um lindo Sorriso De amor É Lhe dará É O jovem O jovem se aproximou Da gaiola E com a maior Delicadeza possível Arrancou do passarinho Uma pena vermelha O flautista Olhou para a princesa Com doçura E encostou a pluma No peito Sentiu um calor estranho E viu espantado A pena pegar fogo E virar cinza Então Chegou perto da cama E bem devagarzinho Pôs a cinza Nos lábios Rósios da moça Na mesma hora A princesa Abriu os olhos Toda alegre e sorridente Muito obrigada Meu herói Você me libertou E por isso Será meu marido Nesse momento O castelo estremeceu Como se um raio Tivesse caído em cima dele Pouco depois Todos os súditos Acordaram Fidalgos Damas e criados Vinham rever a princesa E o seu libertador Viva Viva Nossa querida princesa Despertou Teve um bom descanso Ai é este O jovem valente Que a despertou E vai ser seu esposo E vai ser seu esposo E vai ser seu esposo Viva Então O homenzinho resmungou Espere aí Um momentinho Senhor músico E o nosso acordo Puxa Que distraído Já ia me esquecendo Ainda bem que o senhor Falou nisso Eu lhe devolvo a barba Pode confiar Mas só lá na beira do rio Quando estiver do outro lado Da correnteza O homenzinho Fez uma careta Porque de fato Tinha pensado em deixar Todo mundo dormindo Por mais alguns séculos Assim que tivesse A barba de volta Mas como não podia fazer nada Teve que concordar O senhor não está satisfeito? Como não fica feliz Em ver que a princesa E eu Seu futuro marido Vou lhe fazer companhia Pronto Chegamos ao rio E agora Me dê sua varinha mágica Vou dividir as águas Para que a gente consiga atravessá-la O que? A minha varinha? Não, não e não Está bem Então eu jogo sua barba no rio Não, é isso não Então tome a varinha Assim que eu estiver na outra margem Pego a barba E vou fazer esse idiota pagar caro O músico pegou a varinha Tocou na água E convidou o homenzinho a passar O senhor pode ir primeiro O velho saiu na frente Meio desconfiado Resmungando o tempo todo E os três começaram a andar pelo rio Mas quando estavam na metade do caminho O flautista e a princesa Voltaram pé ante pé Para o lado do castelo E o jovem fez as águas correrem de novo O homenzinho não viu nada E continuava falando Não pense que sou bobo, hein? Não queira me tapear, viu? Já chegamos Agora pode me dar a barba Mas que brincadeira é essa? Voltem aqui, seus trapaceiros Estamos bem seguros aqui, velho Jogue a minha barba para cá Agora mesmo A barba? Aqui vai! Pegue! O flautista tocou a barba Com a varinha mágica E num segundo Ela voou até a mão do velho Ah, finalmente! Aqui está ela E agora a varinha Vamos, devolva a minha varinha De jeito nenhum Essa fica comigo O senhor nunca mais vai sair por aí Fazendo maldade Adeus! O homenzinho estava furioso E batia os pés de raiva Sabia que sem a varinha Não poderia mais atravessar o rio Então foi para casa Com força Mas sem poderes mágicos Os dois jovens voltaram felizes para o castelo E na manhã seguinte Convidaram os outros dois músicos Para tocarem em seu casamento E essa bela história Saiu por uma porta e entrou pela outra De quem souber Que conte outra Tudo bem? Perigo